Meus irmãos, então, vimos rapidamente a estrutura de Daniel, eu quero só fazer uma menção a alguns aspectos de Apocalipse agora e no nosso próximo estudo a gente vai começar a estudar alguns capítulos, tá? Vamos estudar alguns capítulos. Pilares da profecia, Daniel e Apocalipse. Na verdade, Daniel e Apocalipse são as duas colunas principais, contudo, dentro dessas duas colunas principais existem inúmeros capítulos que são importantes e poderíamos dizer que são subcolunas que compõem uma coluna maior, que compõe o todo. Então nós vamos estudar, por exemplo, Daniel 3, Daniel 6, Daniel 11, Apocalipse também, alguns capítulos, alguns capítulos principais. Mas eu gostaria só de deixar enfatizado o que nós já vimos aqui em Daniel e vamos ver em Apocalipse agora, é que nós precisamos ter o mínimo de método para estudar a Bíblia Sagrada. Precisamos ter o mínimo de método. Os evangélicos, os quais eu respeito muito, e alguns são grandes teólogos, mas, por exemplo, a Congregação Cristã do Brasil, eles trabalham através da revelação, eles não estudam a Bíblia em casa. Na verdade, existe uma norma da igreja que é proibido estudar a Bíblia. É proibido. E eu conheço um rapaz que começou a estudar e teve problemas. Então eles abrem a Bíblia e aí vem a revelação, a inspiração e eles então leem. Mas nós não podemos avançar nessa direção. A Bíblia, além de ser um livro, é um livro como um outro, que segue algumas regras que precisam ser levadas em consideração, tipo a introdução que existe um livro, o desenvolvimento ou argumentação do livro, conclusão, as conexões que existem entre um capítulo e o outro capítulo, o tema geral que o autor pretende abordar no livro. Então são aspectos importantes. Saber diferenciar bem o que é interpretação e o que é aplicação. Eu sempre bato nessa tecla, porque existem muitas pessoas que tentam sustentar uma doutrina ou um ensinamento mais encorpado com base em aplicação de um texto. A aplicação, ela não tem valor comprovativo doutrinário. A aplicação não tem. A aplicação é simplesmente aquilo que eu vou atribuir ao texto. Mas eu preciso saber em primeira mão, em primeira instância, o que é que o autor quer dizer com aquele texto. O clássico exemplo, poderão andar dois juntos se não estiverem em acordo? Todo mundo diz, casamento, namoro, isso e aquilo. Tudo isso são aplicações saudáveis, mas o texto não está querendo dizer isso. O texto está dizendo que Deus e Israel não andaria mais junto. Mas vale a aplicação? Vale. Cabe a aplicação? Cabe. Joel 2.2. E naquele dia se levantará um povo poderoso, que nunca houve e antes nem haverá. Aí todo mundo diz, olha os 144 mil. Aí se você ler logo depois vai ver que esse povo assalta casas, viola mulheres, rouba e faz um tanto de coisa errada. Então a aplicação não é pertinente, não é cabível. Então é muito importante que tenhamos em mente que existe uma diferença entre aplicação e interpretação. Aplicação, o valor que o leitor atribui àquela passagem. Interpretação, o valor que Deus atribui à passagem através do Espírito Santo com a mensagem no seu sentido primário que ele deseja transmitir. Se eu vou usar esse mesmo princípio, por exemplo, em profecia, eu vou chegar a conclusões muito, muito equivocadas. Mesmo em leituras. Então eu sempre gosto de mencionar esse aspecto. Como povo de Deus, remanescente, a nossa fé precisa ser uma fé inteligente e bem estabelecida. Precisa ser uma fé consubstancial. Uma fé que possa realmente ter consistência. Mas para isso acontecer, nós precisamos também estudar a Bíblia usando muito a razão. A emoção é um elemento importante na nossa vida. Mas para entendermos as Escrituras, a razão constantemente precisa ser consultada. Então, trazendo isso para aqui, se eu for estudar o livro de Daniel, eu não posso desrespeitar o que está aqui estabelecido. Eu não posso desrespeitar. Se em Daniel 2, o primeiro império é Babilônia, na repetição da profecia, qual que deve ser o primeiro império? Babilônia. Se o segundo império aqui é Medopérsia, qual deve ser na mesma profecia repetida? Qual deve ser na mesma profecia na terceira vez repetida? Medopérsia. E assim vai. E assim por diante. Então, eu não posso remover do lugar uma profecia. Eu não posso remover da maneira que eu acho que vai ficar melhor. Então, se eu for estudar Daniel 2, eu preciso entender que esta mesma profecia se repete, se amplia, se repete, se amplia, se repete e se amplia. Daniel 2 e Daniel 7, por exemplo, está intimamente ligado. Daniel 8 e 9. Todos sabem que está intimamente ligado. Daniel 8. E o anjo disse, até quando durará a abominação desoladora, etc e tal? O anjo responde, verso 14, até duas mil e trezentas tardes e manhãs. Essa profecia foi explicada no capítulo 8? Não. Foi feita algumas poucas menções. Então, ela foi explicada onde? No capítulo seguinte, 9. Então, capítulo 8 e 9 tratam de um mesmo assunto. E para eu entender bem o capítulo 9, a lógica me diz que eu devo começar por onde? Pelo 8. Naturalmente, pelo 8. Se eu vou tentar entender o capítulo 9 sem o apoio do 8, eu não vou chegar a boas conclusões. Seria semelhante eu mandar uma carta para o Alexandre e aí tem cinco páginas. Mas aí o Marcos acredita que a página 3 não é importante e tira. ele vai ter pleno conhecimento das informações que eu quero transmitir com as cartas que sobraram? Não. Não, ele não vai ter pleno conhecimento. Digamos que eu pegue e na página 3 diga, tem como você me visitar no próximo final de semana? E aí eu concluo a carta. E aí, você vai vir mesmo? Aí ele vai perguntar, mas para onde? Quando? Fazer o quê? É impossível. Então, se eu sigo esse raciocínio dentro das escrituras, entendendo que um livro é amparado pelo outro e que ambos necessitam ser considerados juntos, isto não só em livros, mas também de maneira interna pelos capítulos, eu acredito que eu poderei chegar a conclusões mais acertadas. Então, capítulo 2 e 7, eles fornecem um ao outro amparo. O capítulo 8, 9, a mesma coisa, 10, a 12, a mesma coisa. Esta mesma situação nós vamos ver acontecer no livro de Apocalipse. A mesma coisa. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nenhuma de suas profecias começam antes de 605. Vocês conseguem se recordar de alguma profecia em Apocalipse que começa antes de 605, que extrapola o limite de 605, estabelecido por Daniel? Naturalmente não vamos encontrar. O livro de Apocalipse é dividido em duas partes principais, tá? 1 a 11, 12 a 22. Essas são as duas grandes divisões de Apocalipse. Capítulo 1 a 11, capítulo 12 a 22. Tudo o que tem aqui se repete e se amplia. Capítulo 1 a 11 vai falar sobre as três igrejas, sobre as sete igrejas, os sete selos, as sete trombetas. Capítulo 12 em diante vai falar sobre o desfecho final que tem ocorrido aí. Ok. Mas esta parte se subdivide em três partes. Três. Que seria o capítulo 1 a 3, capítulo 4 a 7, capítulo 8 a 11. Aqui também vai se subdividir em três partes. Doze a 14, 15 a 18, 19 a 22. Só tem até o 22, né? 19 a 22. Para eu entender bem o livro do Apocalipse, eu preciso estudar de maneira fechada inicialmente esses blocos aqui, ó. Porque senão eu vou ter certa dificuldade. Capítulo 1 a 3 vai falar sobre as sete igrejas. Capítulo 4 a 7 vai falar sobre os sete selos. Capítulo 8 a 11 vai falar sobre as sete trombetas. Capítulo 12 a 14 vai falar sobre o grande conflito. Capítulo 15 a 18, fechamento da porta da graça e o derramamento das pragas com a condenação de Babilônia. Capítulo 19 a 22, restauração de todas as coisas, iniciando ali no capítulo 19 com a segunda vinda de Jesus. Esses blocos, eles se repetem e também se ampliam. Aqui no capítulo 1 nós vamos começar com Jesus, aquele, o cordeiro, como sendo um cordeiro que tinha sido morto. Capítulo 3, vamos chegar aos últimos dias. Capítulo 4, Jesus novamente sendo apresentado como o cordeiro morto. Vamos chegar aos últimos dias. Capítulo 8 vai nos levar aos últimos dias no capítulo 11. E assim sucessivamente. Então, se eu trabalho a partir de uma divisão simples, isso aqui se verifica por leitura atenciosa. Que no capítulo 1 começa a falar com a igreja. 2 e 3 concluem. Aí já é outra temática que naturalmente está ampliando o que já foi dito. Eu acredito que vai ser mais fácil chegarmos às conclusões. Vamos avançar vendo a estrutura, então, do livro de Apocalipse. A nossa doutrina do santuário é tão singular, Apocalipse capítulo 1, que na verdade as estruturas proféticas estão baseadas no santuário. Ok? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos usar esta primeira parte como modelo. E eu quero que vocês percebam comigo que... Esses três blocos têm origem em um mesmo tempo. Eles têm origem em um mesmo tempo. Desenvolvem-se da mesma maneira e concluem-se da mesma maneira, respeitando os três compartimentos do santuário. Qual que são os três compartimentos do santuário? O pátio, santo, santíssimo, santíssimo. No Apocalipse, em cada bloco, Jesus passa por todos esses compartimentos. Começa aqui, aqui e depois aqui. Ok? Capítulo 1 de Apocalipse. Versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra. Aqui Jesus está sendo apresentado como o primogênito dos mortos. Onde o cordeiro era morto? No pátio. Então, no capítulo 1, na introdução do Apocalipse, Jesus está sendo apresentado em qual compartimento? No pátio. Se, como eu disse, Jesus vai passear por todos os compartimentos, para onde ele deve avançar agora? Para o santo. Capítulo 2, verso 1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. O que é um castiçal? O castiçal é o componente que ficava no topo de cada uma das hastes do candelabro. Eram sete hastes, então no topo de cada haste tinha um castiçal. E depois vocês podem ler, em Grande Conflito, 414 e 415, que a irmã White vai falar que justamente esses castiçais eram colocados sob o candelabro onde Jesus caminhava. Então, esses sete castiçais aqui representam o candelabro. O candelabro ficava em qual compartimento? O santo. Então, Jesus saiu do pátio para o santo. Ele deve ir para onde agora? Para o santíssimo. Mas antes de irmos para o santíssimo, eu gostaria também de avaliar com vocês a própria estrutura que se apresenta essa carta. A própria estrutura, porque é importante. Olha o capítulo 1 do verso 1. Do capítulo 2, versículo 1. Jesus é apresentado estando diante do castiçal. Verso 2. Conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes a provas que dizem ser apóstolos e não são, mas são mentirosos. Verso 3. E sofresteis e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Verso 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Verso 5. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e patica as primeiras obras. Senão, eu virei sobre ti e tirarei o teu castiçal. Verso 6. Tenho, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Verso 7. Quem tem ouvidos ouço o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Vocês conseguem ver uma estrutura bem definida aqui nessa carta? No verso 1, Jesus fez o quê? Introdução. No verso 2 e 3, aprovação. No verso 4? Verso 4, reprovação. No verso 5? Verso 5 poderia ser o quê? Remédio, né? Solução, remédio, conselho também. E o verso 6 e 7? Promessa, recompensa. Gente, espero que vocês... É, mas também essa distância não dá para entender direito a minha letra, mas tudo bem. Verso 1, introdução. 2 e 3, aprovação. Verso 4, reprovação. Verso 5, remédio. Verso 6 e 7, promessa. Verso 1, ele fala de coisas gerais. Está introduzindo o assunto. Verso 2 e 3, elogios. É uma palavra que alguns têm certo preconceito, mas... Elogios, ele faz aprovações. Verso 4, de maneira objetiva, faz a repreensão. Verso 5, verso grande, né? O remédio, a solução. Verso 6 e 7, a promessa. Jesus vai lidar nesse momento com uma igreja que abandonou o primeiro amor. João escreveu essa carta, essa carta da igreja já era perto do ano 100. Pelo ano 100, ao entorno do ano 100. Então, a igreja primitiva já tinha declinado do seu primeiro amor. Então, ele estava escrevendo a uma igreja que precisava de reprovação. Não era uma igreja que necessitava, nesse momento, de elogios. Ela necessitava... O remédio que se necessitava para trazer saúde a essa igreja seria a reprovação. Mas eu gostaria que vocês se atentassem como Jesus introduziu essa abordagem. Ele primeiro fez uma introdução. Ele iria ministrar uma repreensão. Mas antes da repreensão ser ministrada, ele fez uma introdução. Depois ele fez o quê? Uma aprovação. Ele reconheceu e elogiou aquilo que de bom existia naquela igreja. E depois, de maneira muito objetiva, usando somente duas linhas, foi feita o quê? A repreensão, a reprovação. E logo depois da reprovação, ele já ministra o quê? O remédio. E aí, se a pessoa aceita o remédio, vem o quê? Promessa, recompensa. Meus irmãos, eu acredito que não é por acaso que Jesus introduziu, Jesus iniciou a repreensão às sete igrejas nessa estrutura. Se não, para nos ensinar. Porque comumente nós começamos como? Como quando temos que abordar alguém para uma conversa difícil? Começamos por onde aqui? Eu tenho que conversar com a minha esposa hoje e vai ser aquela conversa delicada. Eu tenho que conversar com o meu esposo e ele é um pouco orgulhoso e vai ser uma conversa delicada. Geralmente, começamos por onde? Pelo versículo 4, né? Geralmente, começamos pelo versículo 4, não é? Começa pelo versículo 4. E, geralmente, o nosso versículo 4 é bem grande, né? Assim, talvez desse tamanho, muitas linhas. Muitas linhas, porque a gente quer deixar bem claro para a pessoa que ela está sendo inconveniente, que ela está errando, então a gente precisa de muitas linhas, né? Acabou a primeira caneta, a gente pega a segunda. Mas notem que, quando Jesus estava para fazer essa admoestação, ele fez inicialmente uma introdução. Ele chegou e falou um assunto que, aparentemente, não tinha nada a ver com o que ele iria falar. O que é que tinha a ver a repreensão com Jesus estar lá no céu, passeando entre os candelabros, entre os castiçais? Não tinha muito, né? Muita conexão. Logo depois, é dedicado dois versículos inteiros, e bem grandes até, para reconhecer o que aquela igreja tinha de bom. Que ela era uma igreja que trabalhava, que ela era uma igreja que não suportava a injustiça, que era uma igreja que gostava das coisas espirituais, mas tem um pequeno problema. E aí, duas linhas é o suficiente para informar qual é o problema. Deixou o primeiro amor. Eu acredito que, nas nossas conversas delicadas, se aplicássemos isso aqui de maneira sincera, não memorizar, né? Porque primeiro isso aqui... Eu acredito que poderíamos ter mais sucesso, porque Jesus teve êxito com essa abordagem. Sim, a fase da próxima igreja é qual? Esmirna. Uma igreja fiel, uma igreja que dava sua vida pela verdade. Então, se você tiver que conversar um dia, uma conversa delicada com o marido, esposa, filho, o vizinho, primeiro introduz o assunto. Já não entre logo, né? Como faz os jogadores de futebol, né? Que vem, aí o zagueiro tá lá e entra já de carrinho, né? Não, faz uma introdução. Depois da introdução, eu acredito que ninguém seja tão destituído de boas obras que ele não tenha algo a você reconhecer. Porque se a pessoa também não tiver nada que você possa reconhecer, eu acho que não deve nem falar. Mas eu acredito que qualquer ser humano, ainda que seja uma característica pequena, que se possa reconhecer e louvar, que faça isso. Então, o marido chega em casa, querida, que maravilha, hoje foi muito bom o trabalho, né? Um novo amigo lá, chegou um rapaz, né? Um cara muito bacana, muito legal mesmo, mas eu tenho certeza que ele não tem uma esposa como eu tenho. Porque, olha, eu cheguei em casa, você sempre com a casa limpa, uma comida tão boa, você sempre tão contente e radiante. É. Tem que ver o que tem de verdade ali pra não mentir. E aí vem a repreensão. Mas eu tenho contra ti, querido, que você tem dedicado muito tempo ao telefone. Mas aí não adianta também falar do problema se você não tem? Meus irmãos, isso é uma lei de causa, por repente. Se você não tem remédio, não exponham o problema. Apesar que é o contrário, né? Muitos são bons e expõem o problema. E logo depois, selam a boca como um túmulo dos paraós. Não, se você não tem solução, se você não tem remédio, pra que suscitar o problema do outro? Mas aí você falou, olha, tenho porém contra ti, querida, que você tem passado muito tempo ao telefone. Mas aí você precisa de quê? De uma? De uma terra. De uma solução. De uma solução. Ou de um remédio. Aí você fala, você já pensou em fazer um curso culinário online? Ou você já pensou em fazer um curso de corte e costura online? Ou você já pensou em dedicar uma parte do dia a fazer visitação missionária? E aí vai vir o quê? Recompensa. Porque você já imaginou você fazer a nossa própria roupa? Ou você já imaginou você fazer um curso culinário? Eu posso até pregar e você faz o curso culinário? Recompensa. E Jesus seguiu essa estrutura e foi bem sucedido. Porque quando mudou a fase, a igreja era uma igreja virtuosa. Então nós devemos tomar o cuidado para não começar pela repreensão. Eu sei que, às vezes, nós consideramos um diálogo bem sucedido quando nós levamos o outro à destruição. E muitas vezes não é só importante enfiar a espada na outra pessoa. É importante também rodar ela, né? Mas nós não devemos cair nessa tentação. Nós não devemos cair nessa tentação. Diálogo bem sucedido não é aquele que eu firo a outra pessoa. O diálogo bem sucedido é aquele diálogo que me leva à resolução do problema. Ao entendimento das coisas onde ambos podem ficar satisfeitos e dormir descansados, sem aquela mágoa no coração pela maneira que o outro falou. Então, nós precisamos vencer essa tentação. Jesus não era tentado a isso, a falar com paixão humana. Quando nós permitimos que a paixão humana tome as rédeas das nossas mãos, nós só vamos parar quando vermos o outro agonizando no chão. E quando o outro está agonizando, tremendo, aí vamos considerar. Realmente, eu alcancei o meu objetivo nessa conversa, mas não alcançou. O objetivo alcançado com êxito é aquele que segue esses passos e o resultado é bom. O resultado é elevado. É como Abigail. Todos conhecem. 1 Samuel 25. Abigail foi lá falar com Davi. Davi estava indo em direção à família de Nabal com gosto de sangue na boca, porque ele dizia, eu vou matar todo mundo. Vou matar mulher. Eu vou matar criança. Eu vou matar homem. Eu vou matar animal. Eu vou dizimar. Eu não quero que ninguém fique vivo. Ele tinha gosto de sangue na boca. Ódio. E Abigail, então, montou no seu jumentinho e se torna um símbolo de Cristo. Até no jumentinho ela montou para o símbolo ser perfeito e se colocou em direção a Nabal, a Davi. E o texto diz que ela chegou e inclinou-se em terra diante de Davi. E a primeira coisa que ela fez foi desviar a fúria de Davi. Foi desviar a fúria. A primeira coisa que ela fez foi acalmar Davi. Olha, Davi, Deus é contigo. Davi, Deus luta as suas batalhas. E Davi foi se acalmando. Foi se acalmando. Foi se acalmando até que ela pôde ministrar, então, a repreensão e disse Davi, considera, pois você está prestes a derramar sangue sem causa, sem motivo. Não há motivo para você derramar sangue. E qual foi a resposta do iracivo homem com gosto de sangue na boca? Bendito seja o teu conselho e bendita és tu que me impediste hoje de vingar-me pela minha própria mão. Então, quando nós com humildade, porque não é fácil, eu sei que isso aqui não é fácil, mas quando nós não permitimos o humano sobrepujar, com certeza a conversa vai ser bem sucedida, porque, na verdade, vocês já ouviram assim, né, talvez os homens, alguns já ouviram, não, outros não, mas se já ouviram, não é bom ouvir isso, né, quando a pessoa fala assim, ah, eu queria conversar com você, mas você está muito nervosinho para o meu gosto, não dá para a gente conversar agora, não. Olha, a chama pode ser desse tamanho, vai ser você jogando um balde de gasolina ali em cima, e aí o cara já vai falar como o dragão, ele vai ficar nervoso, tem um texto que a irmã White diz assim, está numa meditação, mas é um texto maravilhoso, ela diz assim, nós seremos culpados pela ira que elevamos, não, quer ver, seremos culpados pelo excedente da ira que vamos elevar em uma pessoa, é basicamente isso, se uma pessoa vem falar com você, e ela está nervosa, e com suas palavras e sua atitude você faz ela ficar mais nervosa ainda, ela diz que o excedente daquela ira vai para a sua conta, não vai para a conta da pessoa, vai para a sua conta. Eu me lembro que quando eu morava no Rio de Janeiro, eu fui dar estudo bíblico, e eu dava muito estudo bíblico, eu cheguei a ter 40 estudos bíblicos lá no Rio de Janeiro, o que eu fazia era dar estudo bíblico todo dia, e um dia eu estava voltando embora, já tinha caído umas duas vezes de moto nas estradas ruins lá, ralado, aborrecido, e aí o trânsito da linha vermelha, aquele trânsito lá, que só o Rafa sabe, né Rafa, que você olha assim 10 quilômetros, e aí era muito apertado, estava muito junto, não dava para passar de moto, e aí um cara parou o carro atrás da moto e começou a buzinar, e eu olhava, falava, meu Deus do céu, me dá paciência, esse cara não está vendo que o trânsito está parado? E aí andava um pouquinho e ele na minha traseira lá, buzinando, e aí teve um momento que o velho homem falou, né, ou pelo menos fez um sinal, eu peguei e fiz assim com a mão, bom, todos sabem o que significa isso, né, você está com pressa, passa, bom, e ele não hesitou em fazê-lo, né, eu só sei que ele acelerou aquele carro em cima de mim, e onde anteriormente eu não passava com a moto, dessa vez eu consegui passar, e eu peguei pelo corredor e fui embora, e esse cara desceu do carro, se ele pudesse, ele cuspiu um projétil nas minhas costas, e aí eu fui embora, e ele correu um pedaço assim, ainda atrás de mim, é claro que ele já estava todo errado, mas a minha sabedoria fez com que ele ficasse muito mais nervoso do que ele já estava, então não é sabedoria fazer isso, nós temos que tomar cuidado para não jogar gasolina no fogo, fogo se apaga com água, não com gasolina, então, uma maneira de não agregar gasolina ao fogo, é você seguir esse padrão que Jesus usou aqui, se vocês forem olhar, todas as cartas vão seguir esse mesmo dinamismo, todas as cartas, Jesus começa fazendo uma introdução, Jesus elogia, mas qual é a única igreja que ele não elogia aqui? A única, a única, que coisa triste, né? Então é possível encontrar alguém que não se há o que elogiar, porque aqui temos uma igreja que realmente não teve nenhum só elogio, nenhum só elogio. Então, meus irmãos, considerem isso daqui, falando agora muito seriamente, hoje, a nossa maior dificuldade, eu não vou dizer que nem seria conhecimento bíblico nem nada disso, eu acho que a maior dificuldade hoje é conseguirmos ter um diálogo sem que ferirmos as pessoas. É muito comum nós ferirmos com as nossas palavras, é como se nós estivéssemos, assim, eu sei que tem pessoas que não têm isso, mas em muitos dos casos é como se tivéssemos uma ponta aqui na boca, toda vez que a gente vai falar, a gente fura, a gente machuca, a gente magoa, e às vezes a insensibilidade está tão forte que nem percebemos mais quando magoamos a pessoa. E isso, eu acredito, que entristece o Espírito Santo. As palavras, elas têm um peso muito maior às vezes do que um impacto, sabe? As palavras vão muito fundo no nosso coração e magoam. Na verdade, eu acho interessante que eu já comecei com pessoas um pouco mais experientes que eu de 40 anos, 50 anos de idade, que às vezes em um ou outro momento, e eu converso bastante, eu gosto de conversar com as pessoas, elas falavam coisas que alguém tinha falado lá com 20 anos e a pessoa nunca tinha esquecido. Não tinha rancor, mas assim, poxa, aquela pessoa falou aquele dia, que grosseria, né? Mas coisas de muitos anos. Então, a maneira que nós lidamos com a pessoa, com as pessoas, falamos, especialmente na família. Uma vez, eu até fiz uma pregação, por que ferimos quem amamos? Geralmente, as pessoas que mais ferimos não é o vizinho, não é aquele parente que está no outro lado do mundo, não é o amigo de trabalho. geralmente, quem mais ferimos são as pessoas que, paradoxalmente dizendo, são as pessoas que mais amamos. Filhos, esposo, irmão, esposa. E aí, eu fiquei meditando. Por que temos a inclinação tão grande de ferir quem amamos? É tão, assim, às vezes, eu posso dizer uma palavra que vai trazer alegria. a pessoa fez algo que eu não gostei. Eu poderia falar uma palavra que vai trazer alegria para aquela pessoa, mas isso não vai satisfazer a minha saga. Então, eu vou ter que falar algo que vai ferir, machucar, para eu ver aquela pessoa arrasada o dia todo. O dia todo. E aí, no outro dia, estou lá falando que amo isso e aquilo. Isso é contradição. Então, eu acredito que nós precisamos considerar esses aspectos. como nós estamos tratando as pessoas que mais amamos. Muitos pais, às vezes, falam com o filho sem paciência, né? Uma vez, eu conheci uma família que eles não conversavam com os filhos. Geralmente, a abordagem era menino, já tomou banho? Ainda não, mãe. Menino, vem almoçar. Menino, está na hora de dormir. Era sempre nesse tom. Era sempre nesse tom. Não tinha uma flexibilidade na palavra. Era sempre nesse tom. sempre nesse tom. Sempre nesse tom. E aí, depois, o menino cresce problemático e aí o pai e a mãe falam onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Então, meus irmãos, o tratamento com pessoas que amamos precisa seguir isso aqui. Jesus amava essa igreja? Amava. Quem ama não fala pra ferir. Quem ama não machuca. Cura. Quem ama não desata a ligadura da ferida. Ela agrega azeite e reforça. Era isso que Jesus estava fazendo aqui. A intensidade da minha repreensão está relacionada ao quanto eu amo quem eu vou repreender. Se eu repreendo de maneira severa e dura, é porque não há amor. É porque não há real preocupação e interesse. Então, é necessário nos atentarmos pra isso daqui. Vamos dar esperança. Vamos dar esperança. Uma pessoa que precisa de reprovação é uma pessoa que está fazendo coisa boa ou coisa errada? Errada. Vocês acham que as pessoas são inconscientes quanto aos seus erros? Alguns casos sim, mas no geral, alguém está desviando dinheiro no trabalho. Será que a pessoa está fazendo isso de maneira involuntária e nem sabe o que está fazendo? Não, ela sabe. Não é ingenuidade. Se não é ingenuidade, muitas vezes existem pessoas que estão presas a isso, sofrendo com dor. Existem muitas pessoas que lutam pra vencer o seu pecado. E aí, se eu ministro uma repreensão indevida, o que eu vou fazer com aquela pessoa? Simplesmente acabar com o resto da esperança dela. É por isso que a irmã White fala que um sermão nunca deve terminar se não for com a cruz de Cristo. Porque é ela que traz esperança. Então, se eu ministro uma repreensão desproporcional, eu simplesmente posso acabar com a esperança de uma pessoa. Gente, isso parece... Ah, mas não é tão assim. Leia o que a irmã White fala sobre o que é a mente humana, lá no Mente, Caráter e Personalidade. Ela fala que tem palavras ditas que poderão causar um resultado irreversível. Um resultado que não vai mudar. Acabou. Acabou. Não tem o que mudar. Não tem mais condição. A mente humana é assim. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que Jesus tinha cuidado ao falar com as pessoas. Ele entendia isso. Ele entendia que, muitas vezes, a palavra deixa cicatriz que o tempo não pode apagar. Nem mesmo a mudança daquele que feriu. A cicatriz permanece. Permanece. e algumas vão permanecer por quanto tempo? Pela eternidade. Porque existem perdas sofridas aqui que nem mesmo o céu nos fará recuperar. É o crescimento proporcional. Eu estou aqui nesse nível espiritual e digamos que Paulo, digamos não, Paulo com certeza estava aqui, bem acima de mim. Quando eu for para o céu, eu vou continuar crescendo espiritualmente? Vou. Mas e Paulo? Também. Então, quando eu atingir o nível de Paulo e já vai estar o outro tanto à frente. E assim, sucessivamente. A certeza que temos é que todos vão estar felizes. Mas, decisões aqui podem implicar na nossa própria vida e na vida de outros resultados que serão carregados pela eternidade. Então, nós devemos ter muito cuidado. Ok, meus irmãos? Então, vamos avançando. Jesus, então, foi apresentado no pátio. Depois, ele foi apresentado no santo e agora ele deveria ir para o Santíssimo. Mas, como o nosso tempo já se esgotou, nós não vamos poder ir para o Santíssimo agora. Nós vamos para o Santíssimo daqui a pouco, na próxima oportunidade. Meus irmãos, eu gostaria, então, só de concluir dizendo o seguinte para vocês. Nós vivemos na fase da história em que todos os homens do passado gostariam de viver. a inspiração nos revela isso, que nós somos os privilegiados. Nós somos os privilegiados. Nós estamos tendo a oportunidade de viver na conflagração final. Todos nós somos eleitos a ver Jesus romper as nuvens dos céus. Abraão desejou isso. Enoque desejou isso, mas teve uma parte melhor. Mas os homens do passado desejaram isso. Está vivendo nesses dias finais, onde Deus vai ser honrado e glorificado até os confins da terra. Onde nós vamos ter a oportunidade de passar pelo tempo de angústia e demonstrar para o universo que Deus é justo, pois é possível observar a lei. Vocês já pararam para imaginar que lá no céu talvez Deus vai olhar e falar assim, aqui está a minha tropa de elite. Eles viveram nos últimos dias e foram fiéis. Tropa de elite. A tropa de elite de Deus. O Testemunho Seletos, volume 1, página 82, diz, raiou sobre nós maior luz do que sobre os nossos pais no passado, de maneira que não seremos aceitos por Deus prestando o mesmo serviço que eles prestaram, fazendo as mesmas obras que eles fizeram. Profetas e Reis 626 diz, muitas coisas foram ditas de Sião, maravilhosas coisas foram ditas pelos profetas, vivemos hoje embaixo de todo esse acúmulo de luz. Que tipo de cristão não deveríamos ser? Santo, santo, santo. Meus irmãos, temos o privilégio de ser a elite de Deus nesses últimos dias. Isso é maravilhoso. por isso que devemos ter foco, por isso que devemos ter foco e falar, Senhor, eu quero ser um instrumento em Suas mãos. O céu é um lugar em que todos vão estar felizes, mas não sejamos medíocres. Uma vez, um homem disse, para mim, eu tiver uma estrelinha, tá bom, porque diz que não pode ter uma coroa sem? Mas ele falou, eu tendo uma, tá bom. Isso é mediocridade. isso está querendo dizer que ele não quer trabalhar muito, Otacilio. Nós devemos almejar ter uma coroa mais repleta do que Paulo, com muitas estrelas. E Deus está chamando cada uma aqui, meus irmãos. Eu não conheço todos, eu conheço alguns. Eu conheço alguns e sei que são pessoas talentosas. Eu sei que são, que tem homens aqui que são líderes. Eu sei que tem homens aqui que se deixasse o arado, poderia fazer a diferença na causa de Deus. Se falasse, não, chega do arado, chega do arado, agora, eu quero estar no leme da obra do Senhor. Eu sei que faria diferença. Eu sei que faria diferença. Limitado como sou. O céu muito mais. O céu precisa de homens e mulheres como os que estão aqui. Meus irmãos, eu volto a dizer, eu não conheço todos muito intimamente, mas eu sei que Deus tem pessoas que fariam a diferença na causa, que estão aqui, que fariam a diferença. Que se agarrar no leme do barco junto com Jesus, eu sei que viríamos uma série de coisas diferentes. Ah, mas o que eu posso fazer? Bom, pergunte-se para o Lutero. Ele sozinho não fez o que fez? A irmã White diz no Grande Conflito, 154, 155, ela diz assim, Roma descia do trono e era a voz de um único monge que determinava isso. Um único monge, um único padre, fez Roma descer do salto. numa época em que não se existia tanta facilidade para se pregar por uma série de fatores. Meus irmãos, vamos avançar juntos. Vamos avançar juntos. Vocês sabem o que acontece com as nossas energias com o passar dos tempos, dos anos? Elas diminuem. Elas diminuem. Elas vão diminuindo. Aos poucos, mas vão diminuindo, porque tem pessoas que têm 70 anos e estão como jovens aí rasgando a sonfona. Mas diminui. Diminui. Então aproveitem os últimos momentos. Aproveitem os últimos momentos. Dediquem a vida de vocês com toda a força, Alexandre, a fazer a causa do Senhor. Você já imaginou talentoso como você é? Quantas pessoas você não poderia continuar levando ao altar de Cristo? O Marcos. Então, meus irmãos, vamos aplicar os nossos talentos à causa de Deus? Vamos aplicar os nossos talentos? Para isso, vocês têm que falar a palavrinha mágica. Qual é a palavra mágica segundo Isaías? Eis-me aqui. Deus, nesta manhã, só precisa disso. Deus só precisa disso. Ele não precisa de mais nada. Ele não precisa que você se preocupe com o que você vai comer. Ele não precisa que você se preocupe com o que você vai vestir. Ele supre essas necessidades. Ele supre. Ele simplesmente precisa que você diga Eis-me aqui. Envia a mim. Isaías tinha capacidade para fazer o que ia fazer? Não. Então, não espere estar capacitado também, mas simplesmente diga Eis-me aqui. Eis-me aqui. E Deus vai fazer maravilhas por intermédio de cada um aqui. Amém, meus irmãos? Eis-me aqui. Não espere務 de cada um aqui. Eles vão poder me desenvolver 없anais taka ior mist programmes. E увидеть, E啊, vão poder acompanhar Obrigada, lesão.